Música De ontem para hoje, aqui na Estação Antártica, aconteceu o que eu posso considerar um fenômeno. O início do congelamento aqui da nossa Baía do Amirantado. Agora não dá mais pra sair daqui. Aqui é muito dinâmico. Daqui a pouco começa a chover, daqui a pouco começa a nevar. É observação constante. Antes de ontem, a gente estava trabalhando na praia. Dois dias depois, dá quase pra andar por cima do mar. É a natureza que manda. É o terreno que manda. Nós somos um país tropical. Por que a gente quer estar na Antártica? A Antártica, ela guarda a história do clima do planeta. E ela é, na verdade, o ar-condicionado do Hemisfério Sul. Os efeitos climáticos, as mudanças que acontecem por aqui, afetam sim o Brasil. Isso sim, eu acho que é bastante importante para gerações futuras. Preparando para o lançamento? Você acordar cedo de manhã e comer um pão que parece que veio da padaria, eleva o moral para a pessoa ficar aqui fora o dia todo, até a hora do almoço. Achei as amostras. Onde não tem freezer aqui, a gente botou para congelar, a gente amarrou com a cordinha para achar onde ele ia estar. Não tem um que venha para cá que não guarde essa missão. Dói, se emociona, fica isolado. Vira um mutante aqui. Você muda, vai mudando. Eu nunca tive medo do isolamento, mas eu não imaginava que eu ia me adaptar tão bem a ele. Então, se eu voltar, todo mundo me agarrando, eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou estranhar? O mais importante é o sentimento da tarefa realizada. Isso que, para mim, é o que mais vale. Já que somos uma estação brasileira, tudo termina em churrasco e futebol. A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, não é mesmo? A gente sai do Brasil. Tchau, tchau.